E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Beijo na TV, um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sobe em meu ouvido Eu sinto a sua falta Às vezes eu acordo assim Portura com dentro de mim Perdido e carente numa ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Na trajetória Tatoou meu coração e a vida fez história Fomos um casal de beijar Mas te amo de beijos tão perfeito Difícil acreditar, pra mim não acabou Vindo que não venha Tenho uma pontinha de saudade Mas desiste amor, esquece a paridade Vejo na TV, um filme repetido, tá? Mas quando a saudade sobe em meu ouvido Eu sinto a sua falta As vezes eu acordo assim Portura com dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Impossível não lembrar do nosso amor Na trajetória Difícil acreditar, pra mim não acabou Não acabou, não acabou Não acabou, não acabou Não tem, não tem, não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se desiste amor, esquece a paridade Fomos um casal de beijar Mas te amo de beijar Se desiste amor, esquece a paridade Se desiste amor, esquece a paridade Se desiste amor, esquece a paridade E se eu te disser que eu não tô nem dormindo A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo, vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E num carreto amarrador Sempre de pé Mesmo existindo algum de sabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar? Pra que chorar? Melhor sorrir Perceberá não desistir E ter um pouquinho só de malandragem E ter um pouquinho só de malandragem Te questionar, te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é Coragem A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus tá aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar do todo Sem pedir fé Mesmo existindo algo de sabor As pedras não vão impedir O destino que Deus reservou Saber desistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem Pra que chorar, melhor sorrir Perseverar, não desistir E ter um pouquinho só de malandragem A vida vai te balançar Te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é Curar, 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 curar Tô querendo esse seu amor Tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo ou flor Meu pedaço de mau caminho Eu não quero surga de açoite Só quero ouvir a sua dança Hoje eu vou cair na noite Brincar feito uma criança Não mexe, mexe, não pode boro Seu roupinho móde e chegar pra lá Eu fico pensando se pode ou não pode Você no pagode chega, tá mal aato Não pode bora, não mexe, mexe Se tanto 66 em vez que mexe no coração Seu rebolado me tanto me Maltrata e faz e me mata Não mexe, mexe, bora, não mexe, mexe Não pode boro Seu roupinho móde e chegar pra lá Eu fico pensando se pode ou não pode Você no pagode chega, tá mal aato Não pode boro, não mexe, mexe, mexe Você tanto seu 예pre Springs, mexe, mexe Meu coração vem, vem Meu coração vai tudo me maltratar E quase me mata de tanto E tudo fica mais famoso que esse pai Bem gostoso, esse corpo algeroso Querendo me enlouquecer A concorrência morrendo de velha princesa Com o olho grande de você Olha a letra no ambiente Sempre é muito ladraente Deixando falar de pinto Ser dentro do visual Juro que até me abonsolam Querendo ser todo do material É, tudo mexe, mexe Tu pode, pode, pode O fim, chega pra falar Eu fico pensando Se for não, não pode Você no pacote, chega devagar Tu pode, pode, pode Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Eu vou lá Quando tudo me maltratar E quase me mata Ai meu Deus do céu Que pagode bom Tô querendo esse seu amor Tô querendo esse seu carinho Vem me dar um beijo Eu vou Meu pedaço de mal, caminhão Eu não quero surrar de açoite Só quero ver sua dança Hoje eu vou cair na noite Brincar Olha, tu mexe, mexe Mexe, mexe, mexe Pode, pode, pode Corpinho, pode, chega pra lá Eu fico pensando Se for não, pode Você no pacote, chega devagar Olha, você tanto se remexe Que mexe no coração Eu não quero surrar Quando tudo me maltrata E quase me mata De tanto que isso Para que tudo fica mais famoso Que esse vale bem gostoso Esse corpo Nós geramos A concorrência morrendo De velha princesa A concorrência morrendo de velha princesa Alegrando o ambiente Sempre muito atraente Deixando o pavade quente Que o seu lindo visual Juro que até tem o sono Querendo ser todo Não mexe, mexe Vamos lá Não mexe, mexe Me maltrata E quase me mata De tanto tesão Vamos lá Todo mundo Mão pra cima Mão pra cima Com minha mãozinha pra cima Ei, 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 ei Ei, ei, ei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem é ela Quem é ela Quem é ela que vai todo dia A capela 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 Quando ela está na janela Dizem que ela zela por mim Me importarão Me importarão Que a menina doce é dozela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim Ô, Irene Ô, Irene Ô, Irene Ô, Irene Vai buscar o que, Rosene Pra acender o fogareno Vai buscar o que, Rosene Pra acender o fogareno Vai buscar o que, Rosene Vai buscar o que, Rosene Vai buscar o que, Rosene Pra acender o fogareno Vai buscar o que, Rosene Deixa a mão o navio Vamos lá Vamos lá Vamos lá No carcigo de rosa No carcigo de rosa Ele já perde, mulher, aqui E o sangue é da palma da mão Viva a palma da mão Música boa Vai lá, vai lá, vai lá 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 no cacique de samba Crique de marra, vem cá Deixa essa onda quebrar Seu barco já vai navegar Vou dar a partida Vem cá, um pudim sem coco não der Já tô preparando o jantar Nem pra sobremesa manchar Pimenta não pode faltar Queijão sem tempero é muito chato Vem cá, um pudim sem coco não der Já tô preparando o jantar É, pois é Eu tô procurando o José Fico de me dar um aqué Vem na Bahia um maché De olho no acarajé Ganhei uma preta no candomblé Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Bala, 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 bala Música nova do Menos é Mais O refrão é mais ou menos assim Põe nosso amor na balança Peça tudo o que a gente viveu Acaba com essa distância Quem sabe canta? Pelo amor de Deus Põe nosso amor na balança Peça tudo o que a gente viveu Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Vambora! Acaba com essa distância Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Acaba com essa distância Alô Menos é Mais Vambora bebê Põe na balança Vamo! Quem gostou faz aquele barulhão aí vai Essa todo fogoneiro gosta do bem Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se apostou ou não Essa paixão que me pegou Desprevo e lhe redou Com sua voz, sorriso e olhar Seu jeito de encarar Você andou e desandou com meu juízo Linda a novidade no pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui feito um palhaço te olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração estava esperando É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Oh, não! Pode pedir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Oh, não! No coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pifoco que tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado Apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pifoco que tem sorte Que tá muito, muito apaixonado Simbora, vem! É isso aí Me deu vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Oh, não! Pode pedir Eu não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou e deu um porradão Oh, não! No coração Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pifoco que tem sorte Que tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado Que só no pifoco que tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado Muito barulho pro tio! Legal, legal, legal E a galera dá palma da mão Palma da mão Palma da mão Tchau, 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 tchau Chega e vai Chega e vai Chega e vai Tô cheio de amor pra dar Chega e vai Chega e vai Chega e vai Chega e vai Tô cheio de amor pra dar E com qualquer cafuné Com qualquer cafuné você me assanha Me mando na porra Tem algum amor que me dá Meu cheiro me cerca e me ganha Vem mexer com seu dedo Vou te pegar Perdido sei que me acho Te encontro, minha menina Já sei acender o facho O gás do voce me ensina Meu sal é o seu olhar O beijo é minha paz E o mundo acabou É na palma da mão Chegue mais Chegue mais Chegue mais Tô cheio de amor pra lá Chegue mais Chegue mais Chegue mais Tô cheio de amor pra lá E o momento abertinho Entre perfumes, meus olhos me enfeiçam Duvido que eu me acostume Viver longe desse grande amor Sentimento é o dono do meu peito Eu faço as vontades da paixão O amor me pegou de jeito Avistou o meu coração Chegue mais Chegue mais Chegue mais Tô cheio de amor pra lá Chegue mais Chegue mais Chegue mais Chegue mais Tô cheio de amor pra lá E com qualquer capulé Com qualquer capulé Vou me levando da banha, amor Me levando da banha, amor Vou afortunar Se o cheiro me enxerga e me ganha Vem mexer com seu tempo Vou te pegar Perdido, sei que me acho Te encontro, minha menina Já sei a cena do facho O gás do voce me ensina Pensando no seu olhar O beijo é minha paz Tô cheio de amor pra lá Chegue mais Chegue mais Chegue mais Tô cheio de amor pra lá Chegue mais Chegue mais Chegue mais É música boa, né? É muito show Vamo lá Chegue mais 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 Alô, é foto de batuqueira Chegue mais Chegue mais Chegue mais Eu nunca mei assim Tio alemão, senhoras e senhores Melhor a gente se entender Do que tiver que acontecer Que dessa vez Você tá pra sempre Pra sempre Pra que brincar de se esconder Seu amor tocou eu e você De um jeito assim Porque você não fica comigo Por que você não fica comigo Eu fico E deixo meu amor te levar A sua idade a dois É um castigo É um castigo Sem essa de querer cumprir Joga a mão pra cima Pra lá e pra cá Passando a prexinha Fala Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nossa paixão Nosso amor é tão lindo E você Onde de mim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Vem cá Vem cá Me deixa Te tocar Mira a luz Do seu olhar E te falar Tudo aquilo Que você gosta de escutar Me deixa Os cimores Pra depois O amor Você mudou Nos pensamento Mulheres solteiras Cantam bem alto Porque você não fica Porque você não fica comigo Eu fico E deixa E deixa O meu amor Te levar A solidão A dor É o castigo É o castigo Sem essa de querer Vou Vem cá Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê A solidão Nosso amor é tão lindo E você Onde de mim Eu nunca vi assim Solta a voz Música boa Solta a voz O nosso amor Vem Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê A solidão O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Eu nunca vi assim Assim Deixa eu entrar Feliz Sinto A cada segundo Meu amor Eu nunca vi assim O que ele tem Me diz que eu mudo Olha Eu te amo tanto Não me deixe assim Sensação na transcontinental Eu já tentei De não ter você Ando perdendo o sono Pra viver esse sono De poder Mais uma vez Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Mais uma vez Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Gente, eu não conheço um cara de palco Eu não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo Que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento de luz E não de escuridão Eu quero te ver Pra te contar O meu dia pra você Os meus planos Me dá teu carinho Carinho Não Não sei pensar Em te perder É mais que pode oferecer É vida O mundo É tudo É lindo É lindo É lindo É lindo Eu quero te ver Pode contar O meu dia pra você Os meus planos Eu vou te procurar Arte popular, hein? Vamos relembrar Vejo você me olhar Ah, que olhar É o mar Vem pra me abraçar E na floresta vou te procurar Te caçar Vem pra me abraçar Quero ficar com você Irae Irae Ah, vem o sol, vento forte, chuva seca Vem o sol, vento forte, chuva seca Que você me deu amor Que você me deu amor Amor Sem compromisso Eu hoje acordei tão tristonho Por você não estar aqui Eu sei que esse mau tamanho Vai me destruir Porque fui querer a distância E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembrar E me lembrar que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembrar que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver A vida A vida não tem mais sentido Nem valor pra mim Preciso encontrar meu caminho Tudo que perdi Porque fui querer a distância E te afastar do caminho E fui duvidar da esperança Não quero ficar mais sozinho Então vem Pra viver Pra ficar E me lembrar que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver Então vem Pra me ver Pra ficar E me lembrar que é bom te querer Te amar Pra valer Eu preciso te ver O salão Valeu gente Obrigado Obrigado Não seja deselegante Deidando da flagrante No meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com amor Não tem tempo Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Com o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Devistando meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso Bilhete de alguém Se toda vez que eu te beijo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te beijo Desperta o desejo animal Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Pra quem fazer horroroso Revistando o meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso o bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo Vamos gente Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Bem gostoso Agora a galera que tá em casa Pega a primeira dama E já sai dançando Na moral, na moral Vai, vai, vai Não faz assim Mildinho Isso Não faz assim Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim Ver o ciúme dormir no seu travesseiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Que lindo Só pra te amar Só pra te amar Como é que uma coisa assim Machuca tanto E toma conta de todo o vecino É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega como fantasias Um simples doque de olhar Me sinto tão carente a consequência desta dor Que não tem dinheiro e tem hora pra acabar Aí eu não fome no corpo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa tudo de empregada Vou inventar o quarto do meu coração Então eu sei, não Eu não posso inventar o meu coração Vai! Vamos contar do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Se chama amor Amor, amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Se chama amor Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Joga a mão em cima e canta Vai! Deixa eu te amar 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 Olha só você Depois de me perder Veja só você Deixa eu te amar Deixa eu te amar Você não quis beber Você nem quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje é meu ser Mas eu quero amor Hoje sou eu Hoje sou eu Quem não te quer Tô recuperado O meu coração O meu coração Já queimou O meu amor Afilada, né filha? Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor Quero dizer O amor Quero dizer Quero dizer Você jogou fora A minha ilusão A louca A louca A paixão A paixão É da gente mais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena Que pena Me libertar Muita gente aí se envolve Só com medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Mas você me beija Você me beija Você me beija A noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as avenidas vou te encontrar Como a história de pobre e a princesa Mas eu quero que seja Eu quero que seja Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta Sempre, sempre e mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta Sempre, sempre e mais Quando você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Você me beija Você me beija Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece os erros todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de Chile é quem diz Geral! Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria aqui pra você Sorria que eu tô te filmando Sorria o nosso amor Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Se eu vou perder dentro de mim Sorrir é que o prazer já vem vindo Sorrir é o nosso amor, não me ilude Não quero ver você tão triste assim Estava tão tristonho quando ela apareceu Seus olhos que facinam logo estremecer Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela quem me satisfaz É somente ela quem me satisfaz Só ela, só ela, mais ninguém É somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou um sonhador E diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Monteste Sabe, não existe só cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Essa o Brasil cantou E vai cantar mais uma vez em alto um bom som Vai, muito chão! Ah, é amor Ai, ai, é amor É amor Lindo! A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia De frente pro mar Fica comigo Menino é gostoso demais Chamar Eu te preciso Tira a calça de esboa Com o fio dentão Morena você Que é tão sensual Tira a calça de esboa Com o fio dentão Morena você Que é tão sensual Quero Na beira No rádio Nossa cor marrom A nossa cor marrom Marrom bombom A nossa cor marrom Marrom bombom Marrom bombom Não esqueça que ela é a época da escala Que você matava nada Pra me ver jogar no bar E passar no seu cabelo E às vezes na vacana E a gente namorava No escuro do cinema Eu chorei quando você saiu de cima Pra fazer curso normal Eu pra cidade Eu fui pras forças armadas Completei maior idade E você não me está Me matando de saudade E depois caí no mundo Para o risco de partir ao meio do coração de alguém Não vou nem cantar, não vou nem cantar Antes de dizer adeus Desejo pra você Saúde, saúde, poder Me ajude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos Se entregar neste momento Antes de dizer adeus 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 Eu não sei se você sabe Mas deixe o tanto de dizer Eu tô parado aqui pensando Hoje é que anda você Estamos todos aqui Será que você tá na minha? Eu sei lá O que você quer Sou teu fã de canterinha Hoje é que eu tô feliz Eu não me canso Vai morar, meu Mas tanto tempo Falei, falei Tenta ver Tenta ver Se eu me perdi E se pensa Tudo que é verdade Não é nada Não é nada E agora acha que é feliz Tá legal Pois quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Recomeçou A cara de ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você Te deixa só Dá então a cabeça Dá um dó Dá um dó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá Coisas do amor 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 Valeu, valeu, valeu! Por favor! Por favor! Seja bem-vinda, minha menina, nosso bagote já vai começar Essa vergonha não se acanha, tá liberado, tá sem liberado Ela bebe, ela dança, rebola gostoso Para, já tô nervoso, ela bebe, ela dança, rebola gostoso Para, já tô nervoso, se depender de mim Sextou, se depender de mim Sextou, e pituar, juro, pinga, doida pra fazer Você depender do TVZ Sextou, e pituar, juro, pinga, doida pra fazer Olha os meninos Cadê a alegria aí? Era só isso que eu queria da vida Uma serpente, uma missão atribuída Que excesse uma verdade chameja Com a intenção de um beijo dança na boca A tarde cai, noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Redendo da vida o que tem de melhor Senta, se acomoda A vontade da casa Toma um toque O tempo que a tristeza vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale aos sete metros E o amor que a gente tem no coração Era só isso que eu queria da vida Uma cerveja, uma emoção atrifida Que me dissesse uma verdade chinesa Com a intenção de um beijo dança na boca A tarde cai, a noite levanta a magia Quem sabe a gente vai se ver outro dia Quem sabe o sonho vai ficar na conversa Quem sabe até a vida apague essa promessa Muita coisa a gente faz Seguindo o caminho que o mundo traçou Seguindo a cartilha que alguém ensinou Seguindo a receita da vida normal Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou Perdendo da vida o que tem de melhor Para a música, acabou, todo mundo Senta Se acomoda, há vontade, vai em casa Toma o pão que a gente tem de melhor Se não vai passar Deixa pra amanhã Tem muito tempo O que vale aos sete metros E o amor que a gente tem no coração Obrigado Daniel, obrigado a você Um abraço ao lado do meu amor Boa Obrigado pelo presente Você não sabe, mas eu te procuro Há muitos sonhos Eu sou romântico e acredito em sonhos sim Quando se quer alguém Que ama de verdade Deseja só felicidade O mundo inteiro sonha com você Passei as noites a te procurar Pela cidade Em cada rosto te via Mas não te via Mas o destino transformou Inguialidade O que parecia ser saudade E hoje vivo com você em mim Vem, vem! Quem é ser feliz é um mago meu Eu não consigo sem você Diz pra mim! Diz pra mim que seu amor é teu Mas desse amor o sonho meu Seu Só meu Venha ser feliz ao lado teu Eu não consigo sem você Diz pra mim que seu amor é teu Diz pra mim que seu amor é teu Diz pra mim que seu amor o sonho meu Seu Só meu Esse amor é só meu Só meu Só meu e seu Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Se for pra me deixar Ai o prateado como não é bobo Primeira hora Prateado meu cumpai Mandou essa aqui Pra gente não perder o fogo Se for pra me deixar Não deixe por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso Black bad, bad, black bad Que tenta me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor É o medo de sofrer Te diz que terminou Tente compreender Teu corpo me faz As mulheres Amante e amigo Deu só o meu abrigo Bandido Me faço verdade Pro sonho não se acabar Pro sonho não se acabar Pro sonho não se acabar Meu corpo me faz sonhar Meu peito é seu lugar As mulheres mais forte, mais forte Sete e cinco Me faça gostar Lembro da genticinha, mano, embaixo do chuveiro Namorando na cozinha com feijão no fogo a porta Tudo nos incendiado Meu padrinho Tava com saudade Tô sofrendo de amor Vai dizer a verdade E agora? Ao vivo, olha pra trás Olha quem tá ali Prazer, a mulher Ele mesmo Mais feliz desse mundo Faz não acreditar Meu sentimento Saudade daquele feijão Vai ver Que razão de me ver Não vou cair de você Coração Eu sei Quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da genticinha, mano, embaixo do chuveiro Deixa ela agar Deixa ela agar Deixa ela agar Deixa ela agar Me namorando na cozinha com feijão no fogo a porta Tudo nos incendiado Deixa ela agar Deixa ela agar Deixa ela agar Deixa ela agar Me namorando na cozinha com feijão no fogo a porta Tudo nos incendiado Deixa ela agar Deixa ela agar Deixa ela agar Deixa ela agar Samba que eu gosto Só depois Que tudo terminou Entendi Que não era amor Tudo que fizemos Num só momento Deixou eu desistir Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só se Pude encher, né? Ele estava tão perto Eu fiz um bobo E percebi E na vida Já me tomou Que não soube Que não soube Que não soube E na vida O nosso caso ia ser um hotel E na vida Hoje Só sei a regra Se me desse ao menos um real Se me desse ao menos um real Que as capnicas Falo no seu nome toda hora Louco, 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 louco Por você, sofro por você Nada de você voltar pra mim eu falo Falo no seu nome toda hora Cada noite eu tinha sido Louco, 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 louco Nada de você voltar pra mim Vamos em cima! Te procurando Ainda não encontrei Eu sofro te amando Como sempre amei Teu camarote ali, né? O que é que eu faço? Pra esse sonho que eu guardei Se na verdade é você quem faz sonhar Essa paixão tá virando loucura Quase ninguém me atora Do novo mais não dá Eu falo no seu nome Caralho, no seu nome toda hora Já virou gotinha sempre assim Caralho, no seu nome também Nada de você voltar pra mim eu falo Maravilha, no seu nome toda hora Já virou rotina, é sempre assim Louvo por você, louvo por você Nada de você voltar pra mim Nada de você voltar pra mim Nada de você voltar pra mim Muito bom Ai, saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito eu escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar a sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ai, como dói solidão sem você Se eu for já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação O vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem jeito De te ver novamente De te ver novamente Reviveu nosso amor Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito eu escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar a sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Não vejo nada Ai, como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Sentimento é profundo Eu não dou se louco A saudade A saudade Vai entender É ter muita vontade É ter muita vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Reviver 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 nosso amor Reviver nosso amor Reviver nosso amor É sem parada Continua o negócio Deixa eu falar parada Pode seguir, pode seguir É o seguinte, ó Eu queria ouvir o grito da rapaziada Daqui do meu lado Tirei Eu queria ouvir o grito da rapaziada Do meio Agora muito barulho da galera Do meu lado esquerdo E agora pra afirmar Vem geral Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Isso aqui é música boa, moleque Respeite Aí, cara de tigre Esse é o som do tambor Muito obrigado, meu Deus Valeu, Tinei Valeu, Tinei Valeu, Tinei Valeu, Tinei Que orgulho que eu tenho nesse samba, rapaziada Diz Saí pra curtir o som Meu Deus é que eu tô aqui E lá vai pro céu, irmão Que cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som E junto com os meus irmãos Música boa Vem geral, tinei Vai, vai, vai Esse é o som do tambor Oh-oh-oh-oh-oh Vai, vai, vai É nessa viagem É nessa viagem que eu fico à vontade Pra minha bagagem Tô junto com o tempo Eu sou positivo, não vai ter perigo Na linha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou, eu vou Quer saber? Quer saber onde mora o amor? Quer saber onde mora o amor? Deixa comigo Deixa comigo o nosso amor Sente energia do nosso calor É o som do tambor Deixa comigo Me faz um favor Sente energia do nosso calor Sabendo que a gente se cabe A nossa oração Trava o irmão com a voz Vem na palma da moça Engenal, Engenal Oh, oh, oh Vai, vai, vai Oh, oh, oh Vamos dançar Vamos viajar Vamos viajar É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Eu tô junto com o tempo Sou positivo, não vai ter perigo Eu vou Na linha, na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou, eu vou Quer saber onde o som vai se pôr É saber onde o som vai se pôr É saber onde o som vai se pôr Vai, 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 vai Oh, oh, oh O dia que a gente gosta, rapaziada Vai, 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 vai Vai, vai, vai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sai pra curtir o som O papai do céu Sai pra curtir o som Oh, oh, oh 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 A nossa oração Continua sendo o som do amor Salve todo o pavoneiro Que dá moral pra gente Pra nossa samba Quem gostou faz barulho Sai pra curtir o som Salve todo o som Ur, 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 ur salve todo o som Que dá pistaca Tô sentindo o cheiro bom de alegria Teu sorriso tem o quê que eu queria Quero um quê a mais Quero um quê a mais Quero um quê a mais Tô sentindo o cheiro bom de alegria Teu sorriso tem o quê que eu queria Quero um quê a mais Quero um quê a mais Quero um quê a mais Quero quebrar esse gelo no quente Para esquentar esse clima entre a gente Quero tirar sua roupa com dente Bate comigo de frente No lago do amor a gente se atira Se eu não acertar seu coração errei Na Mirapur, no lago do amor a gente se assanha E se não rolar eu perco, mas você não Tá faltando o quê, tá faltando o quê no teu querer Tá faltando o quê, tá faltando o quê no teu querer Tô sentindo o cheiro bom de alegria Teu sorriso tem o quê que eu queria Quero um quê a mais Quero um quê a mais Quero um quê a mais Quero tentar esse gelo no quente Para esquentar esse clima entre a gente Quero tirar sua roupa com dente Bate correndo de frente No lago do amor a gente se atira Se eu não acertar seu coração errei Na Mirapur, no lago do amor a gente se assanha E se não rolar eu perco, mas você não ganha Tá faltando o quê, tá faltando o quê Tá faltando o quê, tá faltando o quê no teu querer Tá faltando o quê, tá faltando o quê Tá faltando o quê, tá faltando o quê Tá faltando o quê, tá faltando o quê Olha só você Depois de me perder Veja só você Prateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Prata Que luxo o senhor na minha vida Hoje é você quem está Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, ó o balancinho Ó, ó o balanço, ó o balanço, ó o balanço Que pena, ó o balanço César Sofrentas vai tirar essa foto, linda Hoje é você quem está sofrendo, amor Vem tudo ali, né? Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração já tem um novo Ó, levanta as duas mãos, levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto bonita agora Aproveita com as duas mãos pra cima Balança e ganda Você jogou fora César Sofrentas Isso não se... Você jogou a minha ilusão Louca paixão É tarde demais É tarde demais É tarde demais É tarde demais O amor que eu te dei O amor que eu te dei É o óbvio que sonhou Isso não se parra Você jogou fora Jogou fora Laranja 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 É tarde demais Laranja Que pena Laranja Meu Deus Tem muita gente laranja hoje Que pena Alô, Fabinho Apaga a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não é pecado Não tenha medo Toma um cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Apaga a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apaga a luz E fica à vontade Que a festa é nossa Vem, 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 vem Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir seu carinho Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu É gostoso Na mais ardente emoção Apaga a luz do desejo Acesa no meu coração Me abraça, me beija, me ama Me abraça Me abraça Me abraça Me beija Me abriga, me abriga na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu É gostoso Na mais ardente emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração A introdução é assim, ó Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Me ama, adoro sentir seu carinho Me pega, me arranha na cama Me leva pro céu, me leva pro céu, é gostoso Na mais nada de emoção Apaguei a luz do desejo, acesa no meu coração Me abraça, me beija, me ama Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com gente, me chama de amor Me leva pro céu, é gostoso Na mais nada de emoção Apaguei a luz do desejo, acesa no meu coração Apaguei a luz Linda de viver, fica assim a minha tentação Esse é você, você vir da minha inspiração Pra te decantar, dizer nessa canção Eu me apaixonei Se friou Pra chamar sua atenção Mas minha timidez não me deixou coragem de chegar Ouça, amiga Pra te declarar Todo meu amor Prazer de conquistar O cantinho no seu coração O cantinho no seu coração Engraçadinha Linda de viver Lida Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Coisa linda Engraçadinha Engraçadinha Linda de viver Eu me apaixonei Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Engraçadinha Linda de viver Eu me apaixonei Eu me apaixonei Me amarrou Me enfeitiçou És minha vida Coisa linda Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu errei de aprender Gostar de quem? Gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu errei de aprender Gostar de quem? Gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão Me deixou na solidão E a solidão Quer machucar E o meu coração E eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi Sem perceber E agora meu amor Sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi E agora é meu amor que eu me envolvi Bonito, desse jeito mesmo, nesse clima gostoso Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Menchido com risco pra mim não dá Palma da mão, já, 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 já Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde pra trás, a procura se faz Eu sou sem culpa Dona Raquel! Paga pela chance de me defender, nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugar Eu me torno e torno Eu me torno e me torno Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito Já não sei direito, mas quem é você Não me entendo em primeiro lugar Pois a cara é fraca Tudo dança, tudo do coração que dó Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver Aí chama de novo, chama Chama no swing Chama no swing Telefonidade Mas eu não aprendo É só que eu tenho medo De me arrepender Chama no swing Eu fico direitinho Vamos aparecer Quando lança Suas atitudes Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Você mudar Show Eu tô sempre culpado Pagar pela chance de me defender Nunca tentou Nunca tentou Só me Vai cuidando Dos seus interesses Vem em primeiro Mas eu te dou Que honra pra lá Diz que muda Pra me impressionar Chega Chega madrugada Chega madrugada O telefone toca Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas eu tenho medo Mas quem é você Mas quem é você Mas quem é você Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Eu te perdoar Eu te perdoar Eu te perdoar Vocês vão querer Mas dá pra ver Eu te perdoar Eu te perdoar Eu te perdoar Não entendo porquê Não entendo porquê Eu me apaixonei Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme Estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme Estou enlouquecendo Eu não tenho vontade de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê Deixe acontecer Isso tudo não apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme Estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme Estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme Estou enlouquecendo Morro de ciúme Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Ouvir uma linda canção Só para lembrar Que com você Alô, já saiu não Bom é amar Que com você, mulher Bom é amar Palma da mão Oh, ah, oh a Simbora Oh, ah oh Associ, amor Olá O seu gosto é imenso então O vento assoprar E sentir que a emoção paga pelo ar Pode vir, vem Vem desvendar Vem Vem desvendar Alma florescer Viver é sonhar Oh, 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 oh Paua da mão, paua da mão Se a vida te der alguém melhor que eu E se o amor vencer todos os preconceitos Que você seja feliz Que você seja eternamente feliz Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha e seu custo sou eu Sempre tem dente Sei as subidas, não te cansa, não te cansa Eu te caleco sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der E se o amor vencer todos os preconceitos Que você seja feliz 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 Seja feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Alguém melhor que eu Todos os preconceitos Que você seja feliz, feliz, seja feliz Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha, seu rosto sou eu Seu pretendente Seja subida as notas de canção Se eu te carrego sem você perceber Constantemente eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade, eu sei Vai te tocar a luz no amor Mas se a vida te der o quê? Alguém melhor que eu Duvida Alguém só vou vencer Arte popular Que você seja feliz Arte popular Feliz, 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 eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu Que você seja feliz, 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 eternamente Agora a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim E esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Agora a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você vem aqui insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver E esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas se não for por fora E me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota-me na minha banca E me diz que não E gosta de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando chave nas da hora Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Só arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Agora a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim E esse jogo de emoção e sedução Vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você vem aqui insinuando o que me quer Depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar Mas tira o corpo fora e me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota-me na minha banca E me diz que não E gosta de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando chave nas da hora Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota-me na minha banca E me diz que não E gosta de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando chave nas da hora Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota-me na minha banca E me diz que não E gosta de adiçar o fogo do meu coração E fica só jogando chave nas da hora E bota-me na minha banca E me diz que não Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Ô Veltinho, vamos fazer aquela Não dá, não dá A pedidos A pedidos, hein? Um, dois, três e... Essa é pra quem tem história pra cantar A história tá aqui, ó A história tá aqui, ó Um, dois, três e... Olha a história aqui Pode vir aqui, meu parceiro A história é essa aqui E hoje eu tô tão dividido Sem saber o que faço Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis Quis ter Será que isso é meu castigo? Não, não sei se ligo ou não ligo Namorar como esse é um perigo Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Adoro minha namorada É minha amiga e eu a conheço bem Mas desisto de uma morena linda Que já faz parte da minha vida Eu sempre digo que amo, meu bem E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Quem tem história pra contar, chega junto Pra ter as duas paixões não tentei Só tendo dois corações Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia, talvez Coragem de uma verdade E só tem apenas um espaço no meu coração Boca louca, né? Pra ter as duas paixões Mas coração do meu peito Não tem jeito Eu sei que hoje estou Quem sabe um dia, talvez Coragem de uma verdade E só tem apenas um espaço no meu coração Segura o nome Eu hoje estou tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo? Não Não sei se liga o domingo Namorado não vai ser um guerreiro Tem que tomar cuidado com o que vai dizer Eu adoro minha namorada É minha amiga E eu a conheço bem Mas desejo uma morena nada Porque as loiras, ruivas, buratas, orientais Fique certa, viu? Eu sempre digo E nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Chega aí, boa calor Pra ter as duas paixões Pra ter as duas paixões E as duas paixões No meu peito Mas eu só tenho um Pra subocar esse amor E como eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia, talvez Tenho coragem Digo uma verdade Que só tem apenas um espaço No meu coração O que é louco Pra ter as duas paixões E as duas paixões Não tem gestão Eu sei que hoje estou dividido Quem sabe um dia, talvez Tenho coragem Digo uma verdade Que só tem apenas um espaço Que só tem apenas um espaço Mais uma canção Da Inventuri Que tocou um pouquinho Até sentar Sozinho estou de novo E foi decente a separação Se estou sofrendo novamente O culpado é o coração Meu coração é bobo Se entrega a qualquer paixão Pra ele tudo é fácil Esquece que é frágil E larga tudo Balançando Balançando Então não Me envolvi Me apaixonei E não pensei Que seria assim Quando é que o amor Quando é que o amor vai me ver Amor 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 Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela nojinha E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar E quando a gente acender Vai dar trabalho pra pagar Só o verdadeiro e você No segundo andar Pode faraná e amendoim Hoje eu tô afim de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca seca pra beijar Tira o cadeado do portão Põe aquele vinho pra gerobar Deita a gerosinha e põe um som E um incenso pra climatizar É muito xandô É tudo de bom pra desempessar É a luz, é a luz! A luz em neon, onde tu vai bom Depois que eu bora daquele jeito É muito xandô É tudo de bom pra desempessar A luz, a luz, a luz A luz em neon, onde tu vai bom Depois que eu bora daquele jeito É muito xandô É muito xandô Agora vai imaginando Vai imaginando, vai imaginando A luz, a luz em neon Xandô Xandô, xandô, xandô Se não tivesse xandô Vai aquele negócio É a luz, é a luz É só se entregar que é tudo nosso É muito xandô É muito xandô É muito xandô A luz em neon, onde tu vai bom Depois que eu borrar Muito barulho pro ferrugem! Tchau! 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 Ali sempre foi meu lugar Já estava com saudade das eras de amizade Hoje eu vou me embriagar Me embriagar com sua casagem Passada de massagem Ali quem é que foi meu lugar? Já estava com saudade das eras de amizade Hoje eu vou me embriagar Não sabe quem a gente gravou em 2003, meu papai? 2003? 2003! 2003! Que maravilha! Tempo voa, hein? Tempo voa! Favo de mel Doce paixão Vejo o teu céu Sinto esse seu batom Viajo da ilusão Querendo te encontrar E dizer Nesta canção No mesmo tom No mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Pra gente não se perder Seu beijo me dá prazer, prazer Me faz um cafunesse Revenha o seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cobrir de beijos No fundo meu desejo É poder ser seu novo amor Me faz um cafunesse Me faz um cafunesse Revenha o seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cobrir de beijos Vem me cobrir de beijos E dizer E dizer Nesta canção No mesmo tom Seguir sua direção Pra gente não se perder Seu beijo me dá prazer, prazer Me faz um cafunesse Me faz um cafunesse Revenha o seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cobrir de beijos No fundo meu desejo É poder ser seu novo amor Seu novo amor Se entregue sem pensar Me faz um cafunesse Revenha o seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cobrir de beijos No fundo meu desejo É poder ser seu novo amor Seu novo amor Seu novo amor Me faz um cafunesse Revenha o seu segredo Se entregue sem pensar Vem me cobrir de beijos O meu desejo É poder ser seu novo amor Vem me cobrir de beijos Valeu pra cá! Que honra! Saiba disso! Alegria, parceiro! Vamos continuar com a glória, então! Lá, lá, uê, lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá Bateu uma saudade no meu amor Minha tristeza se encheu de flor E fez da vida o paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Viva a lembrança do teu olhar E a doçura do teu sorriso Eu sei, fico culpado por te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido Quero de volta pra mim o sabor do teu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão Volta coração O sabor do teu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade vai depender do seu perdão A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme Então por gentileza Meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa É você Se o negócio é brigar Discutir relação Sobe de patamar Mudar seu coração Eu não vou aceitar Sua provocação É melhor evitar pelo sim pelo não Só pra me enganar Bota o feijão no fogo Para de ferver Tira esse brilho e tem de outro olhar Eu cheguei tarde mas o bolo vai comer Só pra me enganar Só pra me enganar A nossa fortaleza Vem se qualquer ciúme Então por gentileza Então por gentileza Meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje a sobremesa É você Só pra me enganar Bota o feijão no fogo Mas o bebê É uma luz acesa Por aquele amor que eu vi sua beleza É você Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar Se afilandar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois for o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar O samba eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Se você chegar Nosso amor Nosso amor Que ela lá só for um pedacinho Tem que repetir Me deixar reta Me deixar reta Esse nosso amor Se separar Separar o lugar É viver É viver O que a gente é viver Que a gente não se ama Não dá pra esquecer Te procurei Te procurei por toda essa cidade Amor 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto